Durante a sua ida a São Paulo, nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro realizou uma visita não programada à CEA GESP. O diretor-presidente, Coronel Melo Araújo, recepcionou o chefe do executivo e sua equipe, que almoçaram em uma lanchonete nas dependências da CEA GESP. Bolsonaro foi recebido por uma multidão que caminhou com ele desde sua chegada. O presidente ainda visitou uma casa lotérica e uma agência da Caixa Econômica Federal, que foi inaugurada em outubro do ano passado para atender ao público do entreposto. 40 segundinhos, Mota. É o data-povo, mais uma vez, se manifestando, aplaudindo a defesa da liberdade, da privatização de empresas, da redução de impostos. Esse é o maior fenômeno político e eleitoral da história recente do Brasil. Jair Bolsonaro.